Leite condensado É uma receita brasiliana São palinho e latte condensado Adizionante de... Magari cacao e um pouco de burro Mas certamente Casualmente aqui Prepararemos os brigadeiros Que não faltam mai Nesse feste de cumpleaños Nesse feste de bambina brasileira Mettemos o latte condensado no pecado É uma receita complicatíssima Semplicíssima É uma receita muito simples Podem fazer também os bambinos É semplicemente o latte condensado Adizionado de burro e cacao É a única coisa que precisa Prestar atenção é que não se atacquem ao tegane É pronto É um pouco 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 Que fará rafreddare essa massa E quando podemos Ponerci dentro le gama Che se é bem rafreddata Cominceremo a farle Le palline Hai visto Marina Como se solidificasse L'amassa de latte Burro e cacao Agora, inumidando um pouco o palmo da mão, podemos formar algumas palinhas, que você dirigente passando nas cordas e nós temos preparado os nossos quesitos e colorados brigadeiros. São praticamente como uma mua de cioccolato, ou seja, são de mua de cioccolato. Aqui estão prontos e colorados os nossos brigadeiros, e que a festa comence! Música